Tira o pato aí, ó. É, ué. Esse quase que tá atrapalhado. Tô. Aí, ó, a gente tá atrapalhado. Atrás, né? Você não fica ali perto do 2 e o 4 pra eles não entrarem. Pra não entrar 2 e o 4. Fica. É? É. Faz primeiro aí. 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 Aí, tipo... Aí, tipo... Vai. 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 Não sei por que você teve que pegar o 9, não sei por que você bateu o 9 Passou E não tirou o descatate ainda Passou de grude Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos um pouquinho Vamos lá Volta um pouquinho Esse é o 5 3 Faça o terceiro Tem dois e quatro Tem mais uma Faça devagar e deixa bem embaixo Fica aí, bem embaixo, tá? Volta atrás Bem debaixo, bem debaixo Isto 9 já passou aqui, 9 e 1 Já, 9 e 1 já passou, só falta isso aí de passar Manda tudo ali, ó Manda lá então Vou bicar pra vocês Aí só vocês defenderem, dois e quatro Só vocês armarem que eles não vão fazer nada Aí Boa Era bonchinha ganhar mais fácil pra ele mandar Aí Se vocês mandar tudo pra lá É só vocês deixarem armado Não vai entrar Dá pra ele vir tentar, não dá? Qualquer coisa ele vai pra lá Qualquer coisa ele vai pra lá Dá pra passar e deixar armado Dá pra passar? Não, pode pôr na frente aí Isso, aí põe na frente Não, não, não Aí o senhor vai vir assim, ó, de lá Não, isso é matril por um Isso é matril por um, busca lá Mais fácil, não é? É Aí, gruda no cinco Não, melhor grudar no cinco que faz três aí, ó Aí dá pra ir lá buscar Tem que não ter trilho Ah Isso Já deu Já deu Aí se quiser vir aí, vem aí, pertinho Cê bate devagar Bate firme, cê vai pertinho É a Geto Mine, né? Faz, ele chega perto já Pega o nove Gruda no cinco Aí, tá bom Se você for na frente fazer dos Katachi, cês tem Sankai ainda Tem Aí Geto Mine, Tetsu Katachi, Tramada, Sankai, né? Não, dá, dá, dá Dequilo, dequilo